Vamos falar um pouco de distorção de drive? Oi, eu sou o Daniel Chermon e este é o Guitarra Pra Tudo de hoje. E aí, galera, beleza? Bom, vou falar um pouquinho das minhas distorções. Eu tenho três que eu uso, efetivamente. Tem mais a pedaleira, mas hoje eu vou mostrar mais os meus três pedais de distorção, né? Que são os seguintes. Eu tenho esse Hot Drive, esse Tony Drive e esse Blues Drive. Cada um tem um som muito específico. Então, por exemplo, no Blues Drive, ele é bem mais estridente, né? Então vamos lá pra ele, ó. Então vamos lá. Aqui, ó, o volume e o Tony. Então aqui tá tudo meio que 50%. Agora se eu tiro um pouquinho o ganho, ó... Fica mais suave, né? Uma coisa simples, né? Agora se eu fecho o Tony e abro o ganho... Ok? Então, vai do gosto, né? É o que eu sempre falo, cara. Tem que testar, tem que ir testando. Esse daqui eu uso pra tocar realmente um pouquinho mais na linguagem do Blues, deixar a coisa mais aberta. Agora aqui eu tenho o Tony Drive. Ele é um Overdive, ele é um Overdive mais suave, né? E aqui eu tenho o Tony. E aqui eu tenho o Tony. E aqui eu tenho o Tony. Eu costumo usar o Tony um pouco fechado e o Drive um pouquinho mais fechado. Ele eu uso pra coisa mais suave. É, ele não tem muito segredo, não. Agora aqui o Hot Drive ele já é mais agressivo, né? Aqui o Tony, né? Eu normalmente uso o Bright um pouco mais fechado e o Tony mais aberto. Agora abrindo mais os dois, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele fica mais abelhudo, digamos assim, né? E aí 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 Agora eu combino os dois aqui também Porque eu sou mais quente Agora quando eu combino com esse outro Daquele som de metal Com esse outro fica mais Dois, três, dois É basicamente isso Não tem muito segredo É fuçar, ficar mexendo nos botõezinhos E vai ser com esse set de pedal Que eu vou tocar amanhã Num evento que vai ter de apresentação de alunos E é isso aí Eu queria só dar uma mexida de novo aqui Mostrar pra vocês um pouquinho de distorção De drive, enfim É isso aí gente, esse é o vídeo de hoje Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo